Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu amigo Gato Galáctico e hoje temos que falar sobre o coelho pelado. É, chegamos nesse ponto. Ninguém pediu na verdade, falando sério, ninguém pediu isso. Pessoal, episódio número 8. Que nenê fofinho. Bom pessoal, eu não sei vocês, mas eu acho que o coelho não é muito normal. É só ver uma poça de lama que o bicho se joga. Por quê? O coelho não tá vendo que vai sujar a roupa e a mãe vai ficar braba porque não quer lavar a roupa? Ai eu esqueci, ele não usa roupa de fato. Ele tá sempre pelado. Então quer dizer que o coelho tá sempre pelado? Então qual é o mistério desse episódio que se chama pelado no banho? Não tem mistério. Olha aqui no storyboard a mesma coisa. O coelho aparece correndo do lado esquerdo, salta para a poça. O coelho começa a brincar na poça, escorrega, se diverte por ter caído. É um grande nenê, né? Oi coelho, tudo bem? Coelho caminhando de boa, todo sujo. Ai ai ai, encontrou a kuguja. Eu também sairia correndo. Poxa, o cara fedendo a lama, sabe lá o que mais tinha nessa lama? Geralmente lama vem acompanhada por um monte de outra porcaria, pessoal. Não quero nem comentar sobre. Mas sério, já foram em fazenda, já viram lama de fazenda? Geralmente tem cocô de porco, cocô de galinha, tem um monte de co... Eu acho que... Tipo, cheirar o sovaco, eu acho que é o de menos pra quem brincou na lama. Bom, agora começa, de fato, o episódio, pessoal. E eu inspirei esse episódio, na verdade, naquele curta do Castelo Rá-Tim-Bum do ratinho tomando banho, sabe? Aquele que fala... Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor! É, basicamente nesse. Então eu queria que tivesse um episódio que o coelho tomasse banho. Não sei porquê, banho é engraçado. Tem situações engraçadas que dá pra fazer no banho. Então é basicamente assim que a gente desenvolveu esse episódio. Outra coisa clássica, de fato, é realmente abrir a torneira e ela tá muito fria. Ou, às vezes, muito quente. Eu não sei o que o coelho fez aí pra sair a água quente, pessoal. Não, depende do registro, né? Como é que a gente tá falando de banho nesse exato momento? Mas... Geralmente eu tô mais acostumado com duas torneiras. Que é a da esquerda, geralmente a quente, e a da direita a fria. Ou então é uma torneira, né? Um registro só. Quando você abre um pouquinho sai quente, você abre mais sai frio. Sei lá como é que funciona. Aqui em casa a gente usa dois registros. Um quente e um frio. Na sua casa são dois registros ou um registro pra banho? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. A gente tá falando de banho agora, eu tô bem curioso. Olha que detalhe legal, pessoal. Que vocês conseguem perceber isso? Isso aqui foi o Max, que é o nosso artista de 3D que ele fez. Olha só essa lama aqui, ó. Tá saindo um pouco com o tempo. Isso é muito demais! Poxa, ele tá realmente tomando um banho. Isso nem é fácil de fazer. É complicado. É complexo. Olha ali! Meu Deus! Tá lavando todo. Agora que ele passa sabonete sai toda sujeira. Tá certo. Uma coisa que eu não entendi é porque que o barulho de espuma é o barulho daqueles desodorantes. Vocês conseguem ver? Aliás, ouvi. É aqueles, na verdade, spray de barba, né? Até que faz sentido, né? Espuma barba, enfim. Vamos ver no storyboard se tá a mesma coisa. O coelho encontra a cuguja. Ela sai correndo de cheiro. Ó, nasce o chuveiro. Nasce o chuveiro é bom, né? Nunca ouvi um chuveiro nascer. Daí o coelho caminha até o chuveiro. Tá muito frio. Daí ele aprova a temperatura. Tudo certo. E ele começa a se saboar. Uma coisa muito legal de falar pra vocês, pessoal. Esse foi um dos episódios que mais demorou pra ser feito. Porque cada gotinha aqui tinha que ser colocada e renderizada. E isso demorou um monte no processo todo. Olha só, porque cada gota é uma gota mesmo. Oh, não! É aí, pessoal. O coelho tá pelado. Nossa, ele tá se tapando. Sendo que ele tá sempre assim. Sempre! Eu não entendo a física dos desenhos, pessoal. Sinceramente. Por que eles se sentiriam envergonhados assim? Só porque é um banho? Não, não dá pra entender. Não faz nenhum sentido. Mas pra mim, tá aí a piada. Ele tá sempre pelado. E fica envergonhado quando tá pelado no banho. Não faz sentido, mas é por isso que é engraçado. Como é que o vácuo surgiu aqui do lado? Poxa, o vácuo quis tá aqui. Porque não tinha o vácuo perto, olha. Olha aqui. Cadê o vácuo? Não tava aqui! Tá vendo nada, tá aqui. O que aconteceu? E ele já tá super avançado no banho. Parece que ele já tomou banho por uma meia hora. E agora que ele aparece? Que isso? Tá bugado esse mundo do coelho. É um nenê, meu. Ah, as coisas só aparecem no mundo, cara. Que coisa boa. Imagina se você pensar numa comida e... Plim! Vem um frango pra comer. Nem tem tanta graça assim. Para com ele. Como é que ele tá se achando tão engraçado? Eu tô achando graça porque ele tá achando graça. Como é que ele acha que é tão engraçado assim? Nem é. Ah não! Já ouvi muitas histórias, pessoal. De pessoas que caem no banheiro e se machucam feio. E pior que faz todo sentido. É um lugar super úmido e duro ao mesmo tempo. Sei lá, quantas histórias já não ouvi de alguém que escorregou num sabonete ou escorregou numa espuma. Caiu, se machucou todo. Gente que até, enfim, vem a aparecer. Mas eu não sei porque eu pensei nisso agora. Desculpa. Oh meu Deus! Um patinho! Esse pato aparece em vários episódios, repararam? Agora que eu percebi, esse pato é muito recorrente na série. Ele já apareceu mais vezes do que o primo, mais vezes do que o pudim, mais vezes do que qualquer outro personagem além do coelho. Por exemplo, no final desse episódio do coelho e a pescaria, que ele é arrastado pela vara de pescar. A gente na verdade revela que era esse mesmo pato. Como é que esse pato é tão omnipresente? O que que esse pato tem que a gente não sabe? Caraca! Pera, pera, pera. Antes disso, o chuveiro peidou. A gente precisa falar sobre isso. O chuveiro peidou três vezes. A gente deveria achar isso normal. O chuveiro peidando. Ei! O chuveiro peidou. Uma coisa que muita gente reparou, é por que que essa toalha mudou de cor? Ela inicialmente é azul, né, roxa. Daí ela cai e fica branquinha. O que aconteceu aí? Eu não sei. Max, você que é o artista 3D da turma do coelho, o que aconteceu aí? Coloca nos comentários, Max. Pessoal, procurem o comentário do Max. Eu vou dar um coraçãozinho no comentário dele, porque eu não sei o que aconteceu aí. É a culpa do Max. Culpa ele. Olha, vocês podem ver que no storyboard realmente ficou muito igual. Ele acha o shampoozinho, chuta, coloca no cabelo, vira o Elvis. Igualzinho, meu Deus, é idêntico. Caraca, que legal. E é isso aí, pessoal. Esse é o episódio do coelho pelado no banho, que não tem mistério nenhum no coelho pelado, Por quê? Ele deveria estar pelado. Desenhos animais não fazem sentido, pessoal. E a gente não tá nem aí. Aqui o vácuo tá de calção também. Como é que pode isso? Sabe o que faz menos sentido? Porque no outro episódio, que é da pescaria, teoricamente ele também tá no mar. Então por que ele não tá de short agora? É só por ir pra praia o short? Não faz nenhum sentido. Ah, não, não, não. Mas quanto menos sentido, pra mim, mais engraçado. Na boa. Pra mim é assim que funciona. Mas enfim, pessoal. Pra uma conclusão, eu acho que esse episódio ficou bem bacana. Eu adoro o tema de tomar banho e higiene no geral. Eu acho que vou fazer um episódio inteiro sobre escovar os dentes. Tem tantas situações engraçadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, Que podem ser traduzidas pra humor numa série de animação, como da Turma do Cueio, por exemplo. Imagina que realmente dá pra fazer várias situações engraçadas com escovar os dentes. Eu tava pensando nisso agora. Então vendo como se cria um episódio, é pegar um tema específico e explorar das maneiras mais legais e mais identificáveis possível. Se eu fosse fazer um episódio sobre escovar os dentes, acho que a primeira coisa que eu faria é fazer o cueio tentar passar pasta na escova, Mas não tem mais pasta, por exemplo. Ele tem que ficar torcendo toda a pasta pra tirar uma gotinha de pasta. E depois, por exemplo, ele tá escovando os dentes e ele descobre que ele tá escovando os dentes com a escova do vácuo, por exemplo. Viu? Já tem outra situação engraçada, já dá pra fazer um episódio com isso. E é basicamente assim o meu processo de criação. Eu adoro poder estar compartilhando com vocês. Espero que gostem. E se você gostou, já sabe. Deixa o seu gostei e também compartilha esse vídeo pra todo mundo que você achar que esse vídeo pode ser interessante. Faça parte também do Clube dos Meus Galáticos. É só clicar no botão Seja Membro ali embaixo pra ter conteúdo exclusivo. Todo mês pra quem faz parte do clube. E camisetas, moletons, capinhas e celulares. Tudo na loja GatoGalático.com.br. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo aqui no Gato Galático. Tchau! Tchau!